Bem-vindos ao canal, minha gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Flá Flá e estou passando aqui pra convidar vocês a assistir comigo hoje à noite, às 10h30 da noite, depois da novela Travessia, o BBB23. Bora ver quem vai ganhar o poder do Coringa. Vem comigo hoje à noite, a gente vai resenhar aqui, falar um monte de besteira também, se vocês quiserem. E é isso, eu conto com vocês. Ah, minha gente, se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, não se esqueçam de fazer a inscrição e também acessar as notificações, pois assim vocês sempre estarão recebendo não apenas os vídeos mais atualizados sobre celebridades aqui do canal, mas também as notificações dos lives, porque agora aqui no Flá Flá Vlog a gente também está cobrindo reality, fazendo lives todas as semanas pra vocês. Um beijo grande no coração de vocês. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.